Eu cresci junto com ela, mano. A gente andou de skate junto. Mas, mano, a mina, do nada, começou a falar umas baboseiras. Tipo, mano, para, mano. Faz o seu corre, eu faço o meu, mano. Eu sou Bolívia. E eu tô motorizado. Zoeira segue o time só aqui. Você tá ligado? Eu sou Bolívia. É, Kelvin Huffler. Prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, querido. Eu tava falando com você agora aqui em off. Meu primeiro shape era dessa marca, dessa caverinha aí que você tem na camiseta, mano. Lá pelo ano de, sei lá, o ano que o Jânio tinha proibido skate em São Paulo, mano. E a Erundina foi lá e liberou depois que ela se elegeu prefeita. Acho que foi nos anos 80, não foi? Final, 88, por aí. Eu não tava nem no saco do meu pai. Não tava, mano. É que eu sou da velha guarda, né? Não tava. E eu só não ando de skate porque eu sou descoordenado. Porque todos os meus amigos andam de skate até hoje. E eu não... Eu sou de 93, mano. Você é de 93. Você tá com 28, né? Tô com 28, tô com 28. Muito bem, mano. E eu sou tiozão já do skate. Do skate já tiozão. Imagina eu. Eu sou o pai do tiozão. Você já era um cara famoso, consagrado no skate, né? No esporte. Seis vezes campeão mundial, bicampeão da X Games e tal. Vários campeonatos no currículo. Mas depois da Olimpíada rolou um salto de popularidade gigante assim. Você sente no Instagram. E eu queria saber como que você lida com isso, lado bom e lado ruim. Na real foi muito bom. Eu acredito que a popularidade do skate, acho que a visibilidade foi muito grande. Até então a gente do skate não curtia muito Olimpíadas. Vou te falar a verdade. A gente era mais tipo lifestyle. A gente tem esse lifestyle mais tipo tranquilão assim. Foi um casamento muito bom. Acho que os dois... Pros dois lados. Acho que as Olimpíadas estavam muito velhas. Acho que o skate me deu uma renovada nessa parada. O skate e o surf, né? Eu acho que também pro skate, acho que foi bom pela visibilidade que as Olimpíadas trouxeram. Então acho que foi muito bom pro skate em geral. Porra, é um esporte que tá aqui no Brasil forte já há, sei lá, mais de 30 anos, 40 anos, né? Muita gente ainda tinha aquela coisa de falar, ah, esporte vagabundo, blá blá blá. Quando entra como esporte olímpico, muda um pouco a visão de uma galera que não é muito do rolê, né? Total. A gente sempre teve esse lifestyle tipo meio tipo, ah, o skate é marginalizado. A gente tem as nossas próprias regras e tal. Mas eu acho que tipo, essa parada de marginalização já acabou já faz um bom tempo, sabe? E aí a gente já chegou no ápice do esporte, que agora as Olimpíadas, meu, tipo, é só crescente. E a galera que não tá acostumada a ver campeonato de skate, né? Acha que tudo na vida é só competição. E no skate nunca foi sobre isso. E o pessoal que não manja ficou falando, pô, olha a galera do skate ficar um torcendo pro outro. Tá todo mundo junto, se divertindo e fala, mano, é assim que é o skate, sempre foi, né? Sempre foi isso. Sempre foi essa amizade, esse companheirismo. O skate, ele é diferente. Até então que quando a gente chegou nas Olimpíadas e falou, mano, a gente quer mudar a cara das Olimpíadas. Meu, o bagulho é muito competitivo e tal. O skate, ele não é isso. O skate é mais aquela amizade, a gente torcendo um pelo outro. A gente quer ver o show também, sabe? A gente quer ver as manobras. O skate, ele é diferente. Então a gente mostrou que o skate é esse companheirismo. E tipo, meu, não é quem vence é o melhor, sabe? Tipo, a gente é todo mundo amigo. A gente treina junto, a gente se diverte junto. Então o lifestyle do skate, ele é isso. Porque vocês estão nos mesmos picos de skate. O maluco vai lá fazer a manobra, tá todo mundo querendo que ele acerte, pra todo mundo vibra pra c****, bate com o skate no chão. E um vai levantando o outro e pô, naquele campeonato você acertou, no outro você não acertou e aí cada um vai ganhar um, assim. O legal é o rolê e a diversão, né? Verdade, verdade. É isso mesmo. O skate, ele proporciona isso. Pode crer, mano. E você agora tá em LA, né, Kelvin? Tô, tô aqui em LA, tô aqui em Los Angeles. Tava falando que pegar onda, você não pega, né? Porque a água ia gelada pra c****. Mano, não dá, mano. Não dá que a água é muito gelada, mano. No Guarujá, mano, porra, eu surfava pra caramba na minha época ali, quando eu era menorzão e tal, andava de skate, surfava junto. Mas, putz, aqui é f****, mano. Não dá, mano. É muito gelada, mano. Odeio a água gelada. Pode crer. E é Guarujá ou é lei, se fosse pra escolher uma cidade? Ah, eu curto Guarujá, mano. Eu curto Guarujá, família e tal, tipo, comidas, bagulho, é muito bom. Mas agora pra andar de skate é lei, mano. Pitangueiras ou Venice Beach? Pitangueiras, porra, mil vezes Pitangueiras, mano. Ó, mano, e na pistinha de Venice, já deu um rolê ali? Porque tem uma pistinha, um bolzinho bom ali, hein, mano? Eu falo aqui é meio longe daqui de casa, mas sempre quando eu tenho oportunidade de ir lá, eu tô lá pra andar com o pessoal. É uma vibe muito boa. Meu, ali onde que nasceu o skate, né? Então, ali onde que é o berço do skate ali. Pra quem nunca foi, Venice é uma das praias ali de Los Angeles, né? Tem Santa Mônica, Venice Beach e mais algumas. E aí em Venice tem a rua principal ali, e logo ali na frente da praia, na areia mesmo, tem uma pista de skate irada, tem quadra de basquete, tem academia que a galera fica fazendo exercício ali. Tem os doutor da alegria, que você vai lá na farmacia depois e pega um chá verde pra você ficar feliz. Tem vários, doutor, doutor maluco lá, mano. Uma vez eu fui nesse doutor porque tinha que pegar o passe pra entrar na farmácia, né, mano? Aí você chega lá, você tem que pagar uns dólares lá pro doutor te dar uma... Uma carteirinha. Uma carteirinha que você é ansioso e que você precisa do bagulho, aí beleza. Aí eu entrei, aí cheguei lá na sala do doutor. Cheguei na sala do doutor, mano, o maluco tava de regata, bermuda e chupando um picolé assim, mano. E o médico falou, qual que é o seu problema, meu garoto? Eu falei, cara, eu sou do Brasil. Só de ser brasileiro eu já fico mal, velho. Já sou ansioso, já tenho depressão. O cara falou, pô, pronto, não precisa falar mais nada, toma aqui sua receita. Ai, caralho, mano. Eu tô chorando, viado. Tô chorando. Mas é assim mesmo, mano. É muito louco, mano. É muito louco. Dando rolê em Los Angeles, você mora não na cidade, mas você deve ter dado rolê lá. Já trombou umas estrelas do cinema, assim, na rua, mano? Mano, eu já trombei já o Pinguim, já, sabe? Ah, o Danny DeVito? O Batman, é, o Danny DeVito, é. Danny DeVito, demais, mano. Trombei ele, trombei ele. A gente tava andando ali na... Na calçada da fama mesmo. E aí, a gente tava andando, a gente tava filmando e tal. E aí, ele passou, assim, ó, do nada. A gente falou, caralho, mano. E, cara, você pega um showzinho na Califa, você gosta de ouvir o que sou? Você gosta de hardcore, de rap, o que você gosta mais? Mano, eu gosto de tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Eu sou meio, mano, muito eclético, mano. Se você pegar o meu Spotify, mano, tem todas as playlists, tipo... Eu não ligo, não, mano. O pessoal fala, ah, skate tem que escutar hardcore. Ah, skate tem que escutar isso. Mano, eu escuto tudo, mano. De pagode até o punk rock mais loucura, mano. E você pega o seuzinho punk aí na Califa, que tem várias bandas aí, né? De hardcore da Califórnia. Fui em um... Putz, agora eu esqueci. Acho que era Blind Melon, eu acho, que tava tocando e tal. Blind Melon, o maluco morreu lá nos anos 90. A banda continuou com outro cara? Se pá, Blind Melon, acho que continuou ainda, se pá. Pode crer, mano. Pergunta aqui do Instagram pra você, Kelvin. Pergunta se ele gosta de Racionais e qual as músicas favoritas. E quem não gosta de Racionais, mano? Fala pra mim. Exatamente. Quem não gosta é doente. Mano, então... Mano, eu curto todas, mano, do Racionais. Escolhe uma. Acho que da ponte pra cá, acho que da ponte pra cá, acho que é a mais da hora que eu curto, assim. E o fone que você usava na pista, você falou que era pra dar uma despistada só, né? Mas você nunca põe um somzinho, nem um... De vez em quando você não bota um Charlie Brown ali pra ir pra manovra? Coloco, mano. Eu coloco, coloco, coloco. Mas, tipo, só no treino, assim, e tal. Tipo, no treino, pra dar uma distraída, pá. Tipo, mano, uma parada muito, tipo, só pra, tipo, curtir a vibe do momento, assim, mesmo, na real. Pode crer, mano. E você era molequinho, mas você chegou a andar com o Chorão. E eu queria saber qual o melhor momento, ou os melhores momentos que você guarda dele, assim. Acho que foi na pista dele. Tipo, eu andava muito com ele. Tipo, direto, direto eu andava com ele. Tipo, eu cheguei, assim, na pista dele e ele tava andando, tipo, já suadão. E ele falou, mano, olha só o que que eu vou dar, mano. Olha aqui o que eu vou dar e tal. Eu aprendi esse bagulho agora. Aí ele virou mó galeta, assim, ó. Pum, foi dar uma manobra, mano. Caiu, mano. Tomou um rola, mano. Tipo, estremeceu a pista inteira, mano. Aí ele catou o skate e jogou longe, assim, ó. E aí, outra vez, também, o moleque atrapalhou ele, né? Que ele tava fazendo uma linha, o moleque atrapalhou ele. Ele catou o skate do moleque, quebrou e mandou o moleque embora, mano. Falei, mano, sai fora, mano. Aqui é nóis, mano. Aí todo mundo falou, nossa, mano, não atrapalha o Chorão, não, mano. Na pista do cara, né? Ele que manda, né? Na pista do cara, é, mano. E ele já via um talento em você e falava, pô, moleque, você treinar, você vai ficar f***. Sim, sim. A gente andava junto e ele me dava uns toques também pra, tipo, como que é no skate, poder, tipo, que era muito competitivo, sabe? Tipo, eu falei, mano, eu quero ganhar os bagulho e pá. E aí ele me dava umas dicas, tipo, mais, tipo, não, mano, o skate é assim, o skate é assim. Tipo, assim, aprendi mais sobre o skate com ele, assim, sabe? De lifestyle, né? Lifestyle total. E, mano, o seu pai é polícia. E antigamente, até hoje, um pouco, polícia e skate não é uma coisa que combina muito. Mas eu li que ele sempre te apoiou. Eu queria saber se a molecada, amiga sua, ficava meio cabreira, assim, que seu pai era polícia. Quando falavam mal de gambé, assim, você ficava puto e falava, pô, não fala mal de gambé que meu pai é coxinha. Como é que... Mano, o meu pai, ele andava de skate comigo. Então, tipo, é uma parada muito louca. Porque quando eu tava andando de skate, e aí meu pai, ele chegava com a viatura aí, meio que, tipo, chegava de fardo e tal. Tipo, meio que, tipo, parando a pista, assim, ó. Aí o pessoal falou, Ih, mano, olha o pai do Kelvin, pai. Mas o meu pai, ele catava o skate, mesmo fardado e tal, e andava de skate, entendeu? Mentira, mano. Que ele subia no skate fardado de coturno e dropava. Te juro. Mano, nossa, o coturno é gigantão, assim, ó. Nossa, mano. Que da hora. Tem vídeo foto disso? Não, né? Ele vai ser expulso da corporação. Mas tem, acho que, ele andando de skate comigo lá dentro da companhia dele. Tipo, várias viaturas, assim. Era engraçadão. Porque era, tipo, a gente andando de skate lá dentro da companhia, mano. Era muito engraçado. Você já tomou em quadro esse colacho da polícia só por estar andando de skate? Ah, já, já. Muitas vezes, até hoje e tal. Por causa que, tipo, a gente anda... Pô, a gente tá numa trip, mas a gente vai, tipo, vai... Guarujá, São Paulo, meu. A gente acha, tipo, uma igreja, uma parada, assim, tipo, que tem um corrimão da hora, ou até um banco. E a gente quer andar naquele banco ali, entendeu? E aí, às vezes, não é proibido. Aí o pessoal, tipo, vem e quer, tipo, mandar a gente sair fora. Mas a gente só quer, mano, a gente só tá se divertindo e a gente só quer coletar aquela imagem, tipo, pela satisfação própria nossa, sabe? O Kevin, você é santista. Eu queria saber se você é santista doente ou se é um santista tranquilo que vê jogo de vez em quando. Olha, eu sou tranquilão, mano. Sou tranquilão. Olha, eu sou santista por causa do meu pai, né? Que meu pai é santista roxo, assim, mesmo. Ele curte pra caramba. Mas, mano, na real, eu gosto de ouvir futebol, mano. Futebol em geral, assim, ó. Eu curto Corinthians, curto São Paulo, Palmeiras, o Bragantino, que tá amassando agora também. Mano, eu gosto de todos os times. Eu quero ver jogo, mano. Tipo, beleza. Eu tenho uma paixão pra meu Santos, da hora. Mas, mano, eu gosto de todos. Todos, todos. Então, é muito louco porque você leva essa vibe do skate pro futebol, tá ligado? De gostar de vários times, de... Só quer saber de ver gol. Mano, eu tava aí, aí eu falei isso pros caras que tava lá, né? Tipo, é o assessor de imprensa que tava. Falei, mano, não fala isso. Aqui os caras que é doente e tal. Falei, mano, quero que se f***, mano. O bagulho aqui é da hora, mano. O pessoal tem que mudar essa mentalidade, mano. É um bagulho muito, a mente fechada, entendeu? Tipo, o pessoal tem que ser mais, tipo, paz e amor, mano. De boa, mano. Assiste o jogo, mano. Se diverte, mano. Dá risada, mano. O bagulho tá, tipo, tão louco aí. Pandemias, bagulho todo zoado. Mano, assiste os jogos e fica suavão, mano. É, mano. É difícil isso no futebol, mas realmente seria muito melhor se tivesse essa visão. O Santos fez um post pra te homenagear e eu queria saber se você achou legal, se você se sentiu, sei lá, se sentiu feliz com o post do Santos. Pô, lógico, mano. Pô, o Santos da hora ali, mano. O pessoal é sangue bom pra caramba. Já conheço os caras lá mó tempão, assim, ó. Quem tá tomando conta de novo é os meus amigos lá, que tipo, era lá da época do do Neymar, que tipo, a gente se trombava direto. Então, é os meus amigos ali que tão lá tomando conta. Então, eu fiquei felizão, tipo, de poder, tipo, representar o Santos ali de novo, sabe? Tipo, do pessoal tá junto comigo. Então, eu me senti, tipo, felizão. Ídolo do Santos, assim, o cara que você mais viu jogar com a camisa do Santos, quem é? Putz, mano. Tem vários, mano. Tem o Robinho, tem o Neymar também. Mas o ídolo, o ídolo mesmo é o Pelé, mano. Não tem como. Mas o que eu vim jogar mesmo foi o Robinho e o Neymar. Agora, se eu falar que é Cleber Pereira, aí os caras vão chapar, mano. Se o Cleber Pereira também meteu uns gols, cara. Fala a nota aí. Dá uma de juiz. Só que não pode ser o juiz da Olimpíada, tá? Tem que ser o juiz imparcial, beleza? Dá a nota aqui, ó, pro Pelé. Pelé? 10, mano. 10. Diego? Ah, mano, eu não sei, mano. Ela é da hora, mas, putz, ele foi pro Flamengo. Ele tinha que ter ido pro Santos, mano. Ah, eu daria 5. 5 pro Diego. Robinho? Putz, ele só fez cagada. Mas eu daria uns 7. Renato? Putz, o Renato, é... Pô, o Renato era o capitão ali zica, mano. Ele jogava K8, né? Mas o Darian, ele era 9. 9. Jogava de terno também o Renato. Giovanni? Nossa, pode crer, mano. O Giovanni também tem, mano. Ah, daria 10, mano. Porque o cara ali foi zica, mano. E o Marinho? O Marinho é bom, hein, mano. O Marinho é zica, mano. Daria 10 também pro cara, mano. O cara é... O cara é raçudo pra caramba, mano. E é gente boa também. Olha aqui, pergunta do Instagram pra você, Kelvin. Qual foi o melhor Santos? O de 2002 ou o de 2010? Ah, era estilo de jogo diferente, eu acho. Acho que foi de 2010, eu acho, mano. Neymar, Ganso, Arouca. Pode crer. Só faltou o Fabio Costa ali. Só pra chegar de voadora no peito do atacante. Kelvin, você bota fé no dinizismo? Ah, não muito não. Mas vamos ver, né? Pelo currículo dele, né? Ele não conseguiu muito, né? Por favor, fica rico e compra o Santos, pelo amor de Deus. Primeiro eu queria avisar que ele já tá rico. Ele não compra o Santos porque ele não vai gastar dinheiro com isso, né, Kelvin? Não, não, não vou gastar. Não, eu tô suave. Sempre que você corre, sempre que você vai disputar um campeonato, você representa o seu país porque os caras falam, pô, é do Brasil. Mas representar de verdade com o uniforme do Brasil, pódio, é uma sensação diferente. Eu queria saber se existe alguma pressão extra ou você tava todo mundo lá na paz igual, como se fosse qualquer outro campeonato? Teve uma pressão um pouco a mais, acho que mais pela gente mesmo, sabe? Porque a gente não tá competindo com o seu adversário, sabe? Beleza, a gente tá ali tentando ganhar um campeonato, né? Tem uns adversários. Mas eu acho que a pressão mesmo, acho que é com você mesmo. Tipo, beleza, a gente vai competir, né? X Games, Street League aqui, que tem umas paradas aqui atrás, que é as paradas mais individual, tipo, privada do skate, né? Agora, Olimpíadas, você tá com o uniforme do Brasil e tal. É um time, né? Da seleção. É um time, sabe? A gente nunca tinha vivido isso antes. Então, foi um peso um pouco a mais. Porque eu, particularmente, nunca usei uma camiseta do Brasil pra andar de skate em uma competição. Então, você, tipo, levar aquela bandeira ali, tipo, foi um peso um pouco a mais e eu fiquei um pouco nervoso. E a pergunta é assim, simples. Foi roubado ou não foi? O Brasil foi roubado ou não foi? Roubado, né? Nesse sentido dos caras ficarem com a má vontade de dar nota pra nós e com boa vontade demais pra dar nota pros japonês e pros gringos. O que que você achou? Ah, todo mundo achou roubado. Principalmente porque aqui no Brasil, quando a gente perde, a gente chora. Mesmo que não fosse, a gente ia achar. Mas eu achei que foi. É foda de falar, mas tipo, Manil, vamos falar do surf. O surf foi roubado. O Medina foi roubado na p*** do surf. Mas o Medina, o Medina não foi roubado. Ele foi punido. Ele recebeu uma punição e ele foi punido por amar demais. Tá muito apaixonado. Me fala, mano. Foi no skate? Foi a mesma fita do surf? Eu acho que foi, eu acho que foi. É que era o pais sede também, né? Então, tipo, acho que deu uma parada um pouco, uns pontinhos um pouco a mais, né? Pelo japonês. Juiz caseiro. Juiz caseiro que rola no futebol. O time da casa, ele, às vezes, involuntariamente já tá com uma tendência a, né? É, mas o juiz era tipo, não tinha nem o japonês, né? Mas só que, meu, eu não sei o que aconteceu. Se for certo pelo certo, eu teria que ter ganho. Tipo, porque a minha primeira manobra que eu dei foi 8,9 ali na final. Mas na eliminatória foi 9,2. Se fosse a mesma nota pelo julgamento correto, eu teria ganho se a nota fosse igual da eliminatória. Se os caras tivessem tido o critério, você teria ganhado o outro. É, eu teria, teria. Facinho. Foi roubado mesmo. Roubaram nós e agora já era, não adianta chorar. Vai pra próxima, né? Dá nada, dá nada. Tá sua a mão. Ô, mano, uma dúvida que eu fiquei assim vendo e falei, antes da volta, você já fala, mano, eu vou sair, vou fazer essa manobra que vai ser a mais pica do rolê. Se eu acertar, o resto vai vir no flow. Ou você faz tudo no improviso e fala, mano, eu vou na inspiração que aparecer ali na hora. Particularmente, eu sou muito freestyle. Assim, ó, eu vou só, tipo, com flow. Mas só que, tipo, naquela pista era muito grande. Então, se você fosse muito no freestyle, você poderia se machucar. Porque eram uns obstáculos muito grandes e com muito impacto, né? E risco muito alto. Eu tive uma estratégia, eu tive uma estratégiazinha ali, ó. Pequenininha, mas eu tive. Pode crer, mano. Outra dúvida aqui que mandaram lá no Twitter. Kelvin, tu já era amigo do peruano ou foi algo do momento? Não, não. Já sou amigo dele já faz muito tempo. O peruano é meu parceiro ali, meu irmão. Ele se machucou, né? Num campeonato que teve em 2019. Aí eu ajudei ele. Foi lá no hospital. O moleque é da hora. O moleque é sanguimão pra caramba. É legal rolar essa união sinistra do Sudaka, né, mano? Porque os americaninhos ficam tudo de fitinha. Tinha um americaninho ali... É que eu não esqueci o nome do filho da p*** com um estilinho bem califa, assim, mano. Que o cara ficou todo tipinho. Aí tem os europeus que ficam meio ali e os sul-americanos tem que juntar as forças mesmo. Mano, pior que é isso mesmo, mano. É isso mesmo. Ô, ô. Os caras da Sul-América, os caras é tudo sangue bom, mano. É tudo firmeza. Então, tipo, meu... E os caras, mano, passam um perrengue com nós juntos, mano. Entendeu? Exato. E os caras... Mano, e os caras tomam a bica com nós juntos também, mano. Quando aconteceu o bagulho, mano, os caras falam... Mano, é nós que estamos juntos, hein, mano. Porra no c*** desse juiz e isso, aquilo, blá, blá, blá. Sabe? Tipo, mano... É nós, mano. Tipo, a gente tem que se ajuntar mesmo e é isso. Ó, perguntas aqui pra você responder rápido com o que vieram do Instagram. A gente sabe que ele namora, mas fala pra gente do que ele viu lá. A putaria rola solta mesmo? Rola, rola... Rola solta. Cama de papelão, aguenta. Aguenta, aguenta. Como funciona o antidope pros skatistas, Kelvin? Só depois da competição, né? Tipo, tá rolando a competição e aí o pessoal que tá lá, tipo, vendo você andar de skate e tal, os caras ficam só fitando. E aí falam, mano, aquele cara ali é meio estranho, pá. Aí os caras vão lá e pegam esse cara pro cara testar. Eles pegam, tipo, meu, sei lá, alguns atletas que ele, tipo, é marcado pra, tipo, ele ficar testando direto. É o meu caso. O meu caso, tipo, meu, eu tenho que ficar marcando aonde que eu tô todos os dias pra o antidoping. É capaz dos caras brotarem aí, tipo, em qualquer momento, sabe? Seu baseadinho pega no antidoping? Pega nada. Pega nada. Tipo, na real, só pega só na competição. Na competição não pode. Pode crer. Agora, fora da competição, é suave, eu acho. Antes das Olimpíadas era chamado de vagabundo maconheiro e agora é só de maconheiro? Acho que agora é só de maconheiro, agora. Qual foi o famoso que deu parabéns pra ele e que ele mais se surpreendeu? Mano, acho que foi o Ronaldinho Gaúcho, mano. A gente se falou e tal. E o Pelé, né? O Pelé também postou lá, mas acho que não foi ele. Foi a assessoria dele. Mas o Ronaldinho é mais legal porque foi ele mesmo, né? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Eu falei, c****** com o Ronaldinho. Mano, o Ronaldinho viu o bagulho mesmo, sabe? Tipo, da hora. O país mais da hora que ele achou pra andar de skate? Acho que aqui, Estados Unidos. Acho que é bom o pantreão. Estados Unidos. O que ele achou da atitude da seleção de futebol de não colocar o agasalho do patrocinador no pódio? P******. Achei zumbado, mano. Puta, achei, mano. Sem maldade, mano. Os caras, tipo, cagaram, mano. Acho que os caras tinham que representar o bagulho ali, bater mesmo no peito e é nóis, mano. Tipo, é que nem a gente. A gente teve o patrocínio da Nike ali pra... A gente não, né? A seleção ali, o skate, teve. Mas, tipo, o KOB, né? O Cometa Olímpico foi pela pique, né? Regra é regra, mano. Tipo, não adianta você bundar o bagulho não, mano. Usa p**** do agasalho e já era, mano. Poucas, mano. Entendeu? Agora quer ficar, mano, de ideinha? Para. A gente já falou de coisa boa até agora. A gente fala só essa pergunta sobre treta. Teve com a Letícia e tem aí com o Duda Musa, presidente da Confederação. Eu queria saber se você tem vontade de um dia resolver essas diferenças ou se você tá poucas mesmo, não tá querendo ideia com essas pessoas? Mano, mano. É que nem eu falo assim, ó. Tipo, eu tenho a minha índole, mano. Entendeu? Tipo, eu sou certo pelo menos certo, mano. O errado é cobrado, mano. E quando tem os bagulhos errados, mano, eu cobro mesmo, mano. O Duda, mano, é o presidente. Tipo, mano, ele tá meio tipo em cima do mundo. Entendeu? Mas ele é um cara que tá tentando apaziguar o bagulho. Mas, mano, outras pessoas, tipo, mano, tá influenciando outras que tá tentando surfar um pouco na onda de umas pessoas que conseguiu o bagulho. Eu não sei se ligou a chave. Assim, eu vou falar aqui, só fala se é esse caminho. As ideias... A Letícia tá com umas ideias erradas e tá influenciando outras pessoas a acharem as coisas erradas também, é isso? É, tá... É, exato. E tá surfando um pouco na onda de algumas pessoas que, tipo, mano... Eu cresci junto com ela, mano. A gente andou de skate junto. Mas, mano, a mina tinha uma... Do nada começou a falar umas baboseiras. Tipo, mano, para, mano. Faz o seu corre, eu faço o meu, mano. Agora você quer desmerecer o bagulho, mano. Tipo, mano, ela viu todo o meu corre, todo o tempo. Prejudicou pra caralho, mano. A minha carreira inteirinha. E aí, agora quer, tipo, prejudicar um bagulho que, tipo, só foi feito pro Brasil, sabe? A gente conquistou pro Brasil, mano. Pelo skate. Agora ela quer, mano, atrapalhar o skate, mano. Para, mano. Você é skatista, mano. Você não é, tipo, mano, fofoqueira, mano, dos bagulhos. Ela tá, tipo, querendo só, tipo, se aparecer pra caralho no site de fofoca esses bagulhos. Mano, vai andar de skate, mano. Tretou com Medina, mano. Camina do Medina, mano. Para, mano. Apoia o cara, mano. Fala, mano, Medina é nóis, mano. Mano, tamo junto e pá. Mas só que não. Foi querer surfar na onda do Ítalo, mano. Para, mano. Muito bem. A recadinho tá dada. É isso aí. Quer ouvir assim? 2024 tem mais? Quer ouvir em Paris? Tem, mano. Lógico que tem. Vou tá aí no corre, mano. Vou tá aí no corre monstro. É um monte que eu sempre tive, mano. Vinte anos já indo nesse corre monstro aí, mano. Andando de skate pra c****. O que que é três anos, mano? É, daqui a pouco piscou tá lá. Para acabar, Kelvin, já ou jamais? Eu falo uma frase e você responde com já ou jamais, beleza? Caiu do skate só para ver como se sente o torcedor rival, já que o Santos é incaível. Jamais, mano. Varou a noite jogando Tony Hawk Pro Skaters. Já. Quebrou os ovos no corrimão. Psss. Muita. Já. Você já fez teste de infertilidade para saber se ainda pode ter filha, se o ovo tá estragado? Mas tem esses testes aí? Eu nem sabia, mano. Mano, eu vou ver, mano. Porque, mano, se pá nem dá mais, mano. Catou vela da igreja para passar no caixote. Eu não lembro, mas jamais se pá. Já. Se jamais, eu acho. Mas ou já. Mano, do cemitério, já. Na hora de ajudar na briga, mandou a skateada no safado. Já. Já. Muito bem. Foi para o campeonato e ficou de funçãozinha. Quando eu era menorzão, andava com os bagulho assim, eu já caguei, mano. Tipo, eu já fiz várias merdas. Também, entendeu? Eu não sou santo. Mas foi a pior época da minha vida, mano. Quando eu parei com esses bagulhos, mudou. Já antes. Hoje, jamais, mano. E para acabar, falou assim para a gata. Quero passar a noite mandando 540 Kicks necflip de nose no Sweet Stance Pepsi Twist em você. É isso, olha. É isso. Bora, bora. Ô, Kelvin, mano. Obrigado pela entrevista. Foi do c******, mano. Gostei muito, mano. É nóis. Tamo junto, mano. Foi demais. Sou seu fã, mano. Da hora. Tinha que comprar um pra caralho, mano. O Brasil é seu fã. Você está com a medalha aí para mostrar para nós? Estou, mano. Estou aqui, olha. Olha atrás ali, olha. Nossa, o bagulho é pesado, né? Olha. É pesadaço, mano. Que isso, Brasil. Bonito, hein? Mano, demais, cara. Parabéns pela sua carreira, não só pela medalha para o Brasil. Esse foi o Kelvin Hoffler aqui no BTS. Maravilhoso. Até quarta que vem, que esse já foi. É nóis. Tchau. Tchau.